Fala, Tanaka! E ontem o japonês fez uma live em caráter de urgência porque eu recebi muita mensagem lá no meu Instagram em vários comentários de vários vídeos aqui também pedindo, né, para o japonês falar um pouquinho sobre esse momento delicado que a gente está vivendo, que é basicamente a guerra de Israel versus Hamas e como ficam os investimentos nessas horas. Então eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, um ponto-chave que pode azedar a marmita muito ainda. Vou mostrar para vocês também o melhor jeito de se proteger em momentos como esse que a gente está vivendo, que está sendo muito delicado. Aconteceram pelo menos dois grandes eventos desses nos últimos anos e podem vir mais momentos assim. Então abre esse olho aí e vamos para o Vral. É, Tanaka! Esse vídeo aqui é sobre investimentos, tá bom? Vai ter um pouquinho de geopolítica, mas é principalmente relacionado aos investimentos, que é uma preocupação que os japonês têm percebido e é meio óbvia, desde esse momento delicado que a gente está... ...e Hamas. Não dá para fazer muito juízo de valor porque esse negócio é muito profundo, mas uma coisa que é óbvia é que o Hamas é um grupo terrorista que tem como objetivo principal exterminar Israel. Então tem um povo aí meio burrão falando sobre isso, né? Agora, os palestinos que são usados pelos Hamas, aí é outro bagulho que é essa situação que é muito delicada. A gente não vai entrar nesse vídeo, tá bom? Então para a gente começar o vídeo já, já vamos aqui para a tela do Japão. Então hoje a gente vai desdobrar as coisas, entender ponto a ponto qual que é esse ponto mais crítico que pode acontecer, que é de fato o momento que você pode e deve se preparar para que se isso aconteça você esteja protegido e obviamente mostrar aqui algumas consequências desse movimento aqui mais extenso, tá bom? Então a gente começar, obviamente, explicando um pouquinho só do que aconteceu, né? Como eu falei para vocês, eu não sou expert nesse assunto, né? Mas a gente trata hoje, né? Dessa guerra entre Israel e Hamas e consequentemente é um estado palestino, então vocês vão ver que faz parte da Palestina. Recentemente eu tive Israel, estudei muito sobre o assunto e é muito complicado, o negócio tem que pegar um papel e caneta, um tablet, fazer um mind map maluco para que você não perca o fio da meada, porque de fato é louco o bagulho, o bagulho é muito louco. Então hoje a gente tem aqui Israel, essa região aqui, mas a gente tem que entender o que é a Palestina e por que o pessoal fala que não pode misturar Hamas com Palestina, apesar do Hamas estar misturado dentro aqui do todo. Então a gente tem essa região aqui, que é chamada Cisjordânia, que é basicamente Palestina, então Palestina hoje é um território, não é considerado país, então por isso que muitas vezes vocês vão colocar e não vão nem achar como país, porque é considerado um território. E aí essa parte aqui da Cisjordânia, que a gente tem, Palestina, então aqui tem um governo próprio, enfim. O pessoal fala que hoje, vendo milhões de entrevistas, o pessoal fala que esse governo aqui sim, eles são conversáveis, é mais tranquilo e perene de fato, eu vou mostrar para vocês uma loucura que nós fez aqui um tempo, então de fato aqui é mais tranquilo, tá bom? E a gente tem essa região aqui, outra amarelinha, que é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, inclusive, faz fronteira entre o Egito e Israel também, tá vendo? Então eles estão bem nessa parte aqui e essa aqui é a desgraceira toda, porque é aqui que o Hamas está escondido e emaranhado ao meio de civis. Só que como eu falei para vocês, que é tipo filme, sabe? Quando mata um pai e aí mata, e aí vai criar vingança. É uma loucura só o que está acontecendo aqui, por isso não dá para ter ideia do sentimento do povo, né? Então, olhando aquela parte, vocês já entenderam onde de fato é a Palestina, vocês devem ter visto aí meu amigo Oliver Stunkel e o professor Roque falando também, o André Tagaragatix, que é esse nome dele, falando muito sobre esse assunto, né? Então, para vocês terem uma ideia só de como é perto o rolê todo e como é misturado, nós temos aqui Jerusalém, essa parte aqui fica em Israel, e esse pontilhado aqui separa-se Jordânia de Israel, inclusive algumas partes desse muro todo, principalmente nessa região aqui, ó, que vocês estão vendo, ela é murada gigante, tem uns muros gigantescos. Tipo aí vocês veem entre a fronteira Estados Unidos e México, muito parecido o Brasil, ou maior. E aí para vocês terem uma ideia aqui, ó, 20 minutão, você está aqui na Basílica de Natividade, que foi onde Jesus teoricamente nasceu. Isso aqui, esse lugar, fica na Palestina, então dá para você ir de carro, que eu e a Danizinha fizemos, Danizinha, para quem não sabe, meu amor, minha esposa. Então a gente veio para cá de carro, loucura total, passamos na fronteira, tinha uma menininha muito novinha de exército junto com o moço também, uma fila gigantesca, passar para lá. Palestina, essa região é muito aglomerada, né? Porque é um lugar turístico, como todo lugar, e é meio tenso, o clima é muito tenso, e enfim, não faria de novo essa loucura, nem nas canas, inclusive a gente conversou muito sobre isso. Então para vocês verem aqui, ó, tem até os lugares que nós tiramos fotos, a gente foi a alguns lugares, ó, a gente desceu aqui, né? Olha onde está a Gaza, está vendo? Pois aqui, a gente foi aqui no famoso Mar Vermelho, ponto mais baixo do mundo todo, a gente passou lá em Israel também, depois a gente desceu mais para cá também, está vendo? Então a gente deu um rolê bastante grande aqui também na Jordânia, inclusive esse ponto aqui, a Acoba, ele faz tríplice fronteira entre a Jordânia, Israel e Egito, uma doideira só, Brasil. E é só mostrar para vocês, está caracadinha, que eu acabei de passar lá, então é um negócio muito delicado também. Então o mapa todo, que a gente precisa mostrar para vocês também o que está acontecendo, o que está acontecendo, o Líbano atacou daqui também, que é o Hezbollah, a Cisjordânia, Israel, Jordânia, tem Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, a gente tem também aqui, ó, o famoso Irã. E é aqui que eu queria trazer um ponto de atenção muito grande, porque é aqui que a marmita azeda, aqui no Irã. Então hoje a gente tem que o Irã hoje é um foco principal dessa treta, então o Irã é foco central dessa treta toda aqui, porque Brasil, depois eu conto para vocês, mas olha aqui, ó, o que estava acontecendo é que Israel estava em conversa com Arábia Saudita, e o Irã estava puto com isso, na verdade, estava brabíssimo com essa situação toda, porque ele falou, mano, como pode ser ser árabe conversando com os judeus? E lá, Israel, não sei se todo mundo sabe, mas tem o bairro muçulmano lá dentro, então não é um negócio treta total assim em geral, mas o pessoal dessa região odeia os judeus, obviamente. Mas tem Catara também, Brasília, Dubai, e tem um negócio muito importante que eu vou contar para vocês mais tarde, mas esse cara aqui é o ponto crítico hoje da situação que pode acarretar uma série de coisas que eu vou contar para vocês. Agora, qual que é o lugar que pode ser mais afetado em tudo isso, Japão? A gente tem um ponto central de foco, né, que pode azedar mais a marmita, e nós temos sim, ontem subiu muito, inclusive, né, que aqui é o tal do petróleo. Vamos dar só mais umzinho aqui, aqui, ó, para a gente destrinchar primeiro essa parte aqui, né. Então, o que está acontecendo aqui é que ontem a pessoa falou, nossa, mas o petróleo vai explodir, e falou, meu Deus do céu, vai explodir. De fato, subiu 5%, não é aquela explosão gigantesca, aquela explosão tchacabum, todo mundo estava aí esperando, mas sim, é uma explosão bastante forte, né. Então, a gente teve esse movimento aqui ontem, forte, a gente teve também que nessa região aqui, ó, foi quando a gente teve o anúncio de interrompimento de fornecimento da Rússia. Então, a gente estava aqui o petróleo altíssimo, ó, tá vendo, ó. Inclusive, muita gente nessa época falava que o barril do petróleo ia chegar aos 100 dólares novamente. Hoje, graças a Deus, o petróleo está caindo, está mais tranquilo, tá vendo? Eu peguei o mesmo vencimento para os dois, para vocês não falarem, nossa, o japonês está manipulando tudo, mas caiu um pouquinho, né, então está no radar ainda, de fato, mas graças a Deus não deu aquela escalada. Ontem, o preço não subiu mais por conta disso aqui, ó, que a Arábia Saudita e os outros países que mais, são mais produtores do petróleo, eles garantiram, fizeram compromisso de que iam fazer reajuste na produção, aumentar caso fosse necessário, né. Então, se acontecer uma coisa, eles garantiriam que iriam aumentar a produção. E aí, a gente volta para a questão lá de cima, que é o Irã, né. Então, o Irã está em foco por quê? Primeiro, que ele apoia o Hamas, então, esse é um movimento muito delicado, né. Se ele apoia o Hamas, pode fazer qualquer coisa para estragar Israel, porque o foco principal aqui do Hamas é exterminar os judeus. Então, é isso aqui, é uma desgraça gigantesca. E aí, o que acontece com o Irã, especificamente, que ele controla um cara, né, que talvez seja mais importante, ter isso aqui para uma questão de petróleo, que ele controla o esteito de Ormos. Onde fica esse cara aqui? Esse cara fica aqui, ó, tá vendo? E por que que é importante? Porque ele escoa todos os oleodutos e gasodutos se passam por aqui, ó. Então, como ele controla essa região, se dá uma merda, ele pode falar, mano, não vai passar por aqui mais não, bagulho. Se ele ficou suave aí, porque vai dar. Então, desde 2020, que o pessoal começou a escoar petróleo por aqui, que é o que dá o lugar, né? Então, vou mostrar para vocês aqui de novo a foto aqui, ó. É de fato aqui, tudo isso aqui, ó, tá vendo? O Golfo Perse consegue escoar petróleo por aqui, passando pelo estreito de Ormos. E aí, Brasil? Todos esses países aqui, Catara, Emirados Árabes, Quais, todos eles metem por aqui, ó, Flau, Flau. E aí, se der essa treta, como o Irã controla aqui o estreito de Ormos, isso aqui pode fazer com que o petróleo exploda nos próximos tempos, caso tenha uma escalada pior, né? O mercado ontem não reagiu muito, falou, nossa, meu Deus, saiu até nenhuma bolsa. Caiu muito, muito, muito. É o que a gente vai falar agora, esse tópico aqui, rapidão, para a gente ser bem breve, para o vídeo não ficar tão longo, senão o japonês vai ficar sem voz também. Então, ontem, Bovespa não subiu, né? Não caiu tanto, desculpa. Ele até subiu um pouquinho, 0,87, salvo engano, porque tem que pensar na composição de Bovespa. E Bovespa é um índice. Então, se olha, Petrobras subiu 4, está vendo? E olha o tamanho deles, né? Esse mapa aqui, o Hitmap, ele é, sim, um mapa de calor, mas também é um lugarzinho, você consegue ver o tamanho das posições das empresas que ocupam. Então, se vocês olharem aqui, ó, PTR4 e PTR3 são gigantescos. Depois a gente tem Vale, Itaú e vai ainda assim para cá. A gente também, nesse mesmo índice, na relação de petróleo, a gente tem a Priozinha aqui também, que subiu 8% ontem. Então, de fato, é tenso o Brasil. E por isso que não subiu, não despencou a Bolsa, né? Principalmente por causa de Petrobras. E também, por causa de Prio e 3R Petróleo, que vocês viram que foram as empresas que subiram um bocadão. E aí, Brasil, o dólar. O dólar também não disparou, né? E o pessoal falou, meu Deus, isso era até que está acontecendo. Então, ontem, né? Primeiro que uma questão boa, acho que uma das únicas questões que a gente tem boa, porque a gente falava que não tinha tufão, nem terremoto, nem neve. Hoje em dia a gente tem. Mas é que o Brasil ainda, se Deus quiser, vai continuar assim, fica de fora das questões geopolíticas mais tensas e, principalmente, conflitos barra confrontos. Então, isso aqui é um bônus muito legal que o Brasil tem. Então, não tem fuga de capital daqui do Brasil, não por isso, né? Os gringos estão te tirando o dinheiro daqui. Vocês estão vendo aí, agosto, setembro e outubro também, começo de outubro, já estão dando números negativos. E ontem também, nos Estados Unidos, foi feriado de Columbus Day, dia de Colombo. E aí, o mercado tesouro, ele não abriu, né? Então, ontem a gente teve um dólar chegando a 5,18. Depois, perdeu a força, chegou a 5,13. E hoje, também, graças a Deus, o dólar está caindo um cadinho, né? Então, quer dizer que está vindo dinheiro para cá e o real está se fortalecendo perante ao dólar. Isso também teve um movimento ontem, no final da tarde, que o presidente do FED de Nova York falou que acha que não vai ter mais subida de juros. Então, isso é muito legal para o mercado todo entender, né? E aí, obviamente, faz esse movimento aqui de vir dinheiro para cá e o real se fortalecer perante ao dólar. Então, é bem favorável ao movimento que a gente está vendo até então. E aí, isso acaba também desembocando na Selic, né? Então, a gente sabe que a taxa de juros hoje está prevista aí pelo menos mais dois cortes, pelo menos foi o que o Campos Neto tinha dito. Só que isso não é escrito na pedra, né? Isso vai variando conforme a necessidade. E nesse caso aqui, pelo menos ontem, o Galípolo falou o seguinte, que vai garantir pelo menos mais um corte de meio, né? Pontos percentuais. Aqui, 50 BIPs, base points. Então, aqui, ele garantiu pelo menos vai ter esse mais meio que é na próxima reunião. Que é isso, é bom, obviamente, né? Porque tem espaço para cortar. E aí, o que acontece? Se o petróleo subir muito, a gente tem essa questão aqui que pode segurar a queda da Selic. Por quê? Porque a gente sabe que a gente é dependente de petróleo, né? Se o petróleo aumentar, a inflação pode subir não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e no mundo todo. A grande questão é se subir a inflação por conta do petróleo nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil se lasca muito, porque aí a taxa de juros vai continuar mais alta nos Estados Unidos e aí o dinheiro sai aqui do Brasil e começa a ir para os Estados Unidos, como vocês viram, acontecendo nos últimos tempos, porque lá é o título mais seguro do mundo. Então, o pessoal sai daqui e manda para lá. E aí, hoje, hoje, teoricamente, está mais tranquilo, como falei para vocês, principalmente por causa desse discurso do presidente Fed de Nova York, que ele falou que deve parar a subir a taxa de juros. Mas isso depende muito do petróleo, ou pelo menos que o petróleo não suba tanto assim. E aí espera também, obviamente, por motivos humanos, primeiro, que a guerra não escale e depois essas outras consequências também que tem indiretas, que guerras trazem para nós meros mortais. Estamos longe do confronto, mas isso sempre acontece, infelizmente. E aí, como se proteger? Então, a gente tem o primeiro ponto aqui, que é basicamente, isso aqui é uma questão bem óbvia, tá bom? Mas isso aqui, a gente vai tratar dessa guerra em específico, tá bom? E também possíveis confrontos do Oriente Médio. Então, se você quiser se proteger de algum tipo de confronto para o lado de lá, o negócio é comprar empresas ligadas ao petróleo. E aí eu tenho uma boa notícia para vocês, Taracão. Quer ver? Deixa eu ver se até se coloquei aqui já. Coloquei, mas depois eu mostro para vocês aqui bonitinho, tá bom? Então, a gente tem aqui seis bonitinhos que eu tenho ali para vocês de bônus, tá bom? Então, primeiro ponto como se proteger, a gente tem aqui, que vocês viram ali de petróleo, então tem que ter empresas ligadas ao petróleo, depois a gente pode em lugar que a gente tem que ter empresas de petróleo, para você proteger especificamente desse confronto e normalmente também quando tem algum tipo mais tenso de conflito, o petróleo sempre vai para cima mesmo. E é uma notícia relativamente boa que eu tenho que dar para vocês, não sei se é boa ou não, mas depois vocês contam para o Japão, tá bom? Então, e o segundo ponto que a gente tem aqui, que ele falou ali, bem, é da renda fixa. A renda fixa brasileira e americana ainda estão lindas, maravilhosas. Obviamente que o diferencial, a taxa de juros brasileira e americana estão diminuindo, isso faz com que a renda fixa americana para todo mundo ainda seja muito mais interessante que uma renda fixa brasileira, porque aqui no Brasil ainda, quer queira, quer não, que a gente enxerga de dentro, mas os gringos olham de fora e falam, a renda fixa brasileira não, eu tenho medo daquela região lá, então é assim que eles enxergam nós, não tem jeito e é assim que também a história nos fez ser enxergados. Então, a renda fixa aqui, na renda fixa hoje, vocês ainda podem olhar para o pré-fixado, ainda tem rodando alguns CDBs pagando mais de 13%, então, isso está lindo, maravilhoso ainda para você garantir uma rentabilidade maior por mais tempo, só que em paralelo a tudo isso também, o Tanacão olha isso aqui e fala, mano, então vou meter tudo aqui e esse é o grande, o risco do pré-fixado, também mora aqui ao lado, está dando spoilerzinho no negócio, o risco é basicamente o que? A gente travar nossa rentabilidade a 13% durante 4, 5 anos, só que se a gente olhar para o nosso vizinho argentino, aí é bom a gente olhar só para você saber desse, a gente está extrapolando aqui, mas que pode acontecer, então lá hoje o título, para vocês terem uma ideia, está pagando 108%, então se você prefixar uma coisa argentina, vai te pagar 108% durante X meses, só que aí não sabe se vai pagar, e essa é a grande questão, então o risco grande é você colocar todo o seu dinheiro aqui, por isso você não deve, porque tem sempre riscos envolvidos, então hoje olhem bem para o pré-fixado que ainda está bastante topzeira, ainda dá tempo de vocês conseguirem bons pré-fixados na praça. E aí Brasil, a gente tem um movimento também que se por acaso a inflação dá essa avrauseada também, a gente tem que olhar também para os títulos chamados IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 4, mais 5, que ele vai te proteger da inflação, que é essa oscilação do IPCA e vai te garantir a intriga também. E aí, esses dois menininhos aqui, eles são favoráveis mais ainda para a marcação a mercado. Então, lá na frente, você comprando boas taxas agora, lá na frente você consegue vender isso aqui lindo, maravilhosamente, bem, com a marcação a mercado, vai ganhar mais dinheiro inclusive que a bolsa de valores, tá bom? Então, isso aqui hoje, olhando esse exemplo aqui, é um jeito de você se proteger, de você fazer aqui tudo bonitinho, mas o mais óbvio e o mais topzera é a diversificação mesmo. Não tem jeito, né? Então, momentos conflituosos, petróleo vai para cima, ouro vai para cima, ouro subiu bastante, mas também não foi aquela, nossa, meu Deus, principalmente, aquela região, já é, sempre foi, infelizmente, conflituosa desde a sua instauração, né? Desde o Estado de Israel se instaurou, se eu não me engano, foi em 1942, então o principal é a diversificação, né? Aí você vai falar, mas diversificação do que, Japão? Então, a gente primeiro tem que ter a diversificação, vou colocar aqui, diversificação de ativos. Então, a gente tem que ter essa diversificação de ativos, primeiro lugar, que é o básico, né? Você pegar quais ativos você tem em carteira, tem renda fixa, não tem, tem ações, só não, japonês, só tem ações, então, garanta que dentro dessas ações também, vai ter uma nova diversificação, que é a diversificação setorial também, porque em momentos que alguns vão bem, outros vão mal, como vocês estão bastante acostumados. Então, isso aqui, é a diversificação de ativos, então tem que ter, opa, renda fixa, renda fixa, pode ter aqui dentro também imóveis, se você gostar de imóveis, pode ter também aqui FII, é a mesma coisa, falar Japão, só gosto de fundomobiliário, então diversifique seus investimentos, diversifique seus imóveis, e aqui também os imóveis, a mesma coisa, gosto de imóveis, compra um galpão, compra uma laje corporativa, compra a casa, compra tudo que você puder, porque é esse aqui que vai te proteger, essa diversificação de ativos, e aí, essa aqui é uma das partes mais importantes que eu vejo quando tem conflito assim, que é o que diversificar, eu já escrevi ali, geográfica, geográfica, a diversificação geográfica, Brasil, é um dos pontos mais importantes que foi muito aceso quando começou o conflito entre Rússia e Ucrânia, também nessa transição de governo aqui do Brasil, o pessoal estava morrendo de medo, então teve uma demanda muito grande, muita gente mandou dinheiro para fora, nós inclusive fomos da IKI, quem não sabe, a corretora do Japão está precisando de ajuda com seus investimentos, chama aqui embaixo que eu quero ajuda com a Soria, a equipe liga para o C, nós passamos uma semana lá em Miami, fomos em vários lugares, inclusive o pessoal está acreditando que a nova corrida do dinheiro, dos boysão mesmo, não é nós, menos mortais não, vai ser, não vai ser do Brasil todo o Faria Lima, vai ser Faria Lima lá para fora, porque brasileiro está começando a descobrir essa parte de você ter investimentos lá fora, inclusive o Japão também está com a parceria com a Nômade, com a Nômade, todo mundo sabe aí, então com a Nômade, você usar o cupom Japão10, você consegue abrir conta lá e investir no mundo todo, tá bom? Então é super tranquilo abrir conta lá, ainda tem 2% de cashback mandando dinheiro para lá nos 15 dias, tá bom? Então o pessoal está falando, Japão, abrir conta com o seu código, mas não ganha nada, é que tem que ativar, tem que mandar o TIC lá, porque tem que fazer, o Takaraka tem que rodar, mas lá você consegue acessar o mundo todo, então aqui nessa parte geográfica, a gente tem que ter a consciência de que hoje o Brasil, velho, nós velho, a gente é 3% do PIB mundial, isso aqui eu sempre falo que eu aprendi, né, exclusivo nessa semana, né, que eu passei lá em Miami com o pessoal do JP Morgan, então 3% do PIB mundial é do Brasil, 2% da renda fixa, olha aqui, vou botar aqui, renda fixa, e 1% de venda o que? de RV, de renda variável do mundo todo é no Brasil, então a gente tem esse homebuyer, que chama, olha o cheque, homebuyer, que é esse viés de a gente comprar só ativos daqui de casa achando que a gente conhece alguma coisa, e é bem provável que se você não for um estudante muito afim com a MAI investimentos, é bem provável que você não sabe nada de nada, nem daqui do Brasil e nem lá dos Estados Unidos, só que você vê passando na rua, nas estradas, Itacaracatica, e vê notícia, aí você sabe, então esse homebuyer, você tem que eliminar ele para que você consiga começar a fazer isso aqui, nosso geográfico, está certo, e aí você manda o dinheiro daqui para os Estados Unidos e aí você fica mais protegido, você não tem dinheiro só aqui, se você puder mandar para Portugal, por exemplo, teve esses dias um fundo imobiliário que quem investisse, acho que eram 2,5 milhões de reais, poderia ter direito ao Golden Card do lado de Portugal também, então você conseguiria mandar dinheiro para Portugal também, consegue mandar dinheiro para o Japão, manda dinheiro para o Japão, e aí você consegue diversificar também os seus lugares, como contas, como a Nômade é legal hoje em dia, porque você consegue, obviamente, com custo zero, praticamente, ter o custo do spread deles para você mandar o dinheiro para lá, mas para investir não custa nada a partir de um dólar, então hoje, para a gente, ficou muito fácil, então vamos começar a investir lá fora, então essa diversificação geográfica é extremamente importante, tem aqui também os ativos, diversificação geográfica, e aí aqui, que é uma proteção hoje que você pode ter, eu acho aqui no Brasil, que é, acho que é a mais, topzera, mais simples de você fazer, inclusive o Ray Dalio, acabou de falar, o Ray Dalio, ele falou o seguinte, quer ver, que tem determinadas épocas, pressões dos Estados Unidos, que era ruim ter dinheiro, porque era mais fácil ter dinheiro investido em qualquer coisa do que ter o dinheiro investido, na Alemanha, inclusive, se você deixar 100 mil reais aplicado lá, quando devolveria o seu dinheiro, você teria menos 97, menos 3 mil dólares, 3 euros, dólares, reais, qualquer coisa, por quê? Porque lá a taxa de juros era negativa um tempo atrás, a taxa de juros dos Estados Unidos era zero, então o dinheiro era ruim, agora começou a falar que money is good, por quê? Porque a taxa de juros americana está linda, maravilhosa, então a maior proteção hoje que você pode ter ao ver dessa humilde cabeça japonesa é ter caixa, porque fora a tensão que já estava nos Estados Unidos, agora com esse incremento adicional que teve, ter caixa é o melhor dos mundos, quem tem dinheiro é rei Brasil, e hoje o custo oportunidade para você deixar o seu dinheiro na qualquer lugar, pode ser na conta da Nubank, qualquer lugar, pagando 100% pelo menos, é muito baixo, então hoje você pegar e alocar o seu dinheiro em algum lugar, então o custo oportunidade é muito alto, porque você pode colocar dinheiro em ação, em frambulhar, em novos negócios, sendo que você vai ganhar aqui 12%, 13%, como falei para vocês, lindo, perene, maravilhoso, então hoje tem que pensar muito bem em investir o seu dinheiro, colocar o seu dinheiro em outro lugar, a não ser um bom caixa, e aí uma outra proteção também, essa aqui é contra você mesmo, uma proteção contra você, para quem gosta de ações, é o que eu falei bastante na live, é você definir uma lista de ações que você gosta ou que você queira comprar já há bastante tempo, ou para compor o seu portfólio, ou uma ação que você quer comprar já há muito tempo, então ele contra vocês e definir o preço de entrada, e uma outra coisa também, que é uma proteção contra você também, é o tamanho da posição, porque isso aqui é muito importante, isso eu aprendi com o pessoal da Dália, que é uma gestora topzeira, eles têm no máximo 8% do portfólio todo dele nas ações, isso por quê? Para garantir a proteção da certeza que eles têm sobre o futuro, que é zero, então eles falam assim, para proteger a gente da nossa certeza mesmo, para onde vai o mundo, a gente coloca o máximo de proteção, o máximo de tamanho de cada posição, o Warren Buff fala que isso aqui é burrice, ele fala assim, diversificação para quem não sabe o que está fazendo, como a gente, além de não saber o que está fazendo, não sabe nada do futuro, se você conseguir se proteger de você mesmo do tamanho das posições, vai ficar muito mais tranquilo, e todas essas coisas aqui, percebam, dá para você fazer antes de acontecer uma desgraceira e aí não se lamenta tanto, e aí quando chegar o momento você está preparado com caixa, com a sua lista de ações, com o seu preço de entrada, com o tamanho da posição, até eu comentei do que a Luiz Bares fala que eles fazem ordem fantasma, que você coloca a ordem lá na prega e até infinito, até cancelar, então você deixa lá, quero comprar BBSE, por exemplo, a R$60, a R$20, aí você deixa lá, se um dia bater, bateu, o risco de você fazer isso mesmo sem saber muita coisa, é que se um dia cair muito, ela sai tomando, então a gente compra R$20 e a ação vai para R$12, aí você se lascou, então hoje, para quem é mais inexperiente, é mais fácil você fazer esse movimento aqui e ir comprando à medida que vai caindo a ação, tá bom? E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, talvez esse seja um ponto muito legal, deixa eu trazer isso aqui para cá, em relação aqui ao petróleo, a gente sabe que o Warren Buffett tem formado posições muito grandes no tal, inclusive agora que eu fui na casa dele lá, rapaz, tomamos um café, ele falou, Japão, você devia investir em petróleo também, mentira, me expulsaram da casa dele, eu fui lá tentar encontrar o velho e me expulsaram, mas aqui vocês veem que a Ocidental Petroleum, que é esse ticker aqui, Oxy, ela está basicamente no mesmo preço que ele comprou, não é certinho, ele comprou aqui, começou a comprar aqui, mas toda vez que cai abaixo de 60, ele vai e compra, então é muito legal para vocês verem essas linhas aqui de baixo e obviamente se você achar interessante e seguir o velho Buffett, ele está comprando, comprou esse preço, a primeira aquisição dele de Preferred Chess que ele converteu em ações foi aqui e depois ele continua aqui, nessa linhazinha, então cai abaixo de 60 ele tem comprado, inclusive todas as compras dele, salvo engano, foram abaixo de 60, então se você quiser se proteger, não andou tanto assim, deu aquela vralseada daqui para cá, deu a vralseada e agora está de lateral, então é a maior empresa do universo, então você consegue se proteger aqui também seguindo o velho Buffett com a Oxy, aqui no Brasil temos Petrobras, temos Prio, 3R Petróleo, então tem empresas ainda aqui no Brasil, caso você goste e queira ficar só aqui no Brasil, também tem empresas para você comprar aqui na Bolsa de Valores brasileira, então é isso aí Tanaka, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, ficou confuso, ficou malucão, comenta que você tem algum tipo de dúvida, é um tema que é muito chato de falar, mas é um negócio que todo mundo demanda um mundo japonês, espero ter ajudado aí a sanar as dúvidas e coisas para vocês ficarem atentos, tem que ser um investidor ativo também, não dá para ficar naquela perenidade pura, mais hoje em dia, já que você pode ter controle, tem gente que fala, não, melhor pegar e deixar lá, também tem, mas pode ser que você acorde um dia e você não tenha comprado a ação vencedora, aí você acorda um dia e tem a menos que você colocou, então eu acho prudente você ser minimamente ativo nos seus investimentos, não precisa ficar comprando e vendendo uma vaca feita uma vaca doida, não estou falando, aí compra, vende, compra, vende, essas coisas de emoção, o ideal mesmo, com o velho Barsi na crise, estava dormindo, comprou e foi dormir, porque ele está tranquilo e perene, mas eu acho legal ativão também no bagulho todo, tá bom? Então é isso aí, segurança, beijinho no fluido, caramba, eu sei, não é desde minha barra, é vestido com o saras, vou começar lá.